Música Paz do Senhor crianças, paz do Senhor famílias, que benção né? Mais um culto infantil online, essa já é décima terceira, não, vigésima terceira edição Olha só, estou voltando lá atrás, essa já é a vigésima terceira edição do nosso culto online Pois é, estou aqui em casa, vocês aí na casa de vocês e temos uma programação especial para vocês, ok? Somos do departamento infantil da Assembleia de Deus, Ministério Belém de Osasco, setor 5 Onde nós temos pastores que nos apoiam muito, temos tias, crianças que fazem parte do departamento E nos ajudam demais, ah, temos os tios também, que colaboram, nos ajudam né? E agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês Os pais também fazem parte do nosso ministério Então, crianças, hoje, sábado, dia 31 de outubro É um dia muito importante para nós cristãos Pois é, para o cristianismo, dia 31 de outubro Vou pegar aqui para vocês uma imagem, uma foto, tá? Desse nosso amigo aqui, ó Nosso amado irmão em Cristo, Martinho Lutero Martinho Lutero, ele liderou no ano de 1917 A reforma protestante Um marco muito importante para a nossa história da igreja cristã aqui no mundo, né? Bem, hoje na nossa programação, a tia Lília Ela é nossa convidada, olha, nossa convidada Para ministrar no culto de hoje E ela vai contar titim por titim sobre a reforma protestante Tá bom? Como começou, quem liderou, tá bom? Contar essa história linda para vocês Vocês já devem ter, já devem ter escutado na escola dominical No departamento infantil Mas todo ano a gente reforça, né? E isso é muito importante para, ó Ficar aqui na cabeça de vocês, tá bom? Então, e nessa data também, crianças O mundo aí fora, né? Não nós, cristãos, vocês, crianças Que conhecem a palavra de Deus Não comemora o dia do Halloween Infelizmente, no mesmo dia Comemora-se aí, principalmente nos Estados Unidos, né? Comemora-se o dia do Halloween Que significa o quê? É uma festa que celebra a morte, né? É uma festa que eles instruem as crianças A fazer travessuras O que é travessuras, crianças? Hein? Vamos lá? O que é travessuras? Travessuras é praticar coisas erradas, coisas más E nós, como cristãos Vocês, como crianças cristãs Não devem praticar coisas más, né? E a palavra de Deus Olha só Ah, inclusive eu tenho até uma imagem aqui, ó Vou mostrar Não sei se vocês vão conseguir enxergar Direitinho aqui, ó Essas crianças aqui, ó São cristãs E elas estão aqui protestando, ó É uma forma de protesto Estão com uns cartazes Não sei se vocês conseguem enxergar Não sei qual que é a melhor visualização, né? Mas essas crianças estão dizendo Não as bruxas, né? Não esses rituais Que tratam sobre morte Isso não é bom Sabe por quê? Porque Deus é vida, né? Olha, nós vamos ler Abre aí a Bíblia de vocês, crianças Ó Lá em Lucas Capítulo 20 Versículo 38 Conseguiram achar, crianças? Pois é Olha só Está escrito assim Lucas 20 38 Ora Deus não é Deus De mortos E sim De vivos Que para Ele Todos vivem Aleluia Nós temos vida Nós temos vida E a nossa vida Se permanecermos em Cristo Jesus Será eterna Para sempre lá namorada Com o Senhor no céu Então nós devemos celebrar a vida E não a morte Então diga não ao Halloween Tá? E enfim Nós devemos proclamar o Evangelho da salvação Porque Jesus Ele é perfeito Vamos orar? Não Inicialmente vamos falar Sobre a programação desse culto Olha só Quem está participando desse culto Né? É Quem vai fazer o louvor Nesse culto Será a pequena Raquel A filha da irmã Débora Uma benção Tem que assistir, viu? Que ela ensaiou Ficou a coisinha mais linda Quem vai fazer a leitura bíblica Do tema oficial Que a tia Lilia vai ministrar Vai ser Leninha Né? A filha da Andréia Uma graça Obrigada Leninha E a ministração pela tia Lilia Nossa primeira coordenadora Departamento do Ministério Infantil de Osasco E pra encerrar A tia Adriele Vai fazer uma oração Encerrando Essa programação super especial pra vocês Né? E agora a tia Lê E eu Vamos Nós vamos começar Vamos começar esse culto Então também orando É muito importante que a gente fale Com o nosso Deus Né? E sempre sejamos prontos A falar com o Senhor Todos os nossos problemas Nossas aflições E as nossas alegrias também Tá? Então Vou até colocar aqui um fundo Fundo musical Que é Que é O tema do Da reforma protestante E vamos começar A orar ao Senhor Vamos fechar os nossos olhos Crianças Vamos falar com o Senhor Senhor Deus Maravilhoso Pai Louvamos a Ti Jesus Por mais essa oportunidade Que o Senhor nos desse Senhor De estarmos Senhor Na Tua presença Senhor Cada criança no seu lar Com a sua família Senhor Entra Senhor Em cada casa Senhor Restabeleça Senhor E possa Senhor Concretizar Senhor Os sonhos dessa família Senhor E possa Senhor Realizar Senhor A tudo aquilo Que eles necessitam Senhor Ó Jesus Cuida de cada um deles Senhor Com saúde Senhor E que eles possam Estar plenos Senhor Na Tua presença Jesus Que todo entendimento Vinda Senhor Do céu Senhor Possa Senhor Entrar na cabecinha Senhor Na mente das crianças E no coração Senhor Ó Deus Obrigada Senhor Abençoe o culto de hoje E continue conosco É no Teu nome Senhor Senhor Jesus Que nós já pedimos E agradecemos a Ti Amém Amém Agora fiquem com a Raquel Louvando ao Senhor Boa tarde crianças Vamos louvar Boa tarde Shall we do blue Onde é a� Risá Onde é o Rápido Onde é o A expressão que seja a situação, com o que a gente está, a palma de suas mãos. A expressão que não vai deixar, nessa luta me matar, o que Jesus fez me tomar. A expressão que seja a situação, com o que a gente está, a palma de suas mãos. Encheu por uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Encheu por uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Ah, linda, que a piqueira não for essa, que não haja fruto na pite, de produto da liberdade. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A piqueira não for essa, que não haja fruto na pite, de produto da liberdade. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. 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 Amém. 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 Leitura bíblica em João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade de vós libertarás. Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos felizes por mais um culto infantil. Tivemos louvores. A Helena acabou de fazer a leitura da palavra. E agora é o momento da palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial. 31 de outubro. Sabe que dia é esse? É o dia da reforma protestante. Que tem um significado muito importante para nós cristãos. Vamos aprender um pouquinho sobre a reforma protestante? Vamos lá. Reformar, né? Reforma protestante, a palavra reformar. Quando a gente fala em reformas, né? O que seria? Seria transformar algo que já existe. Modificar algo existente. Então, às vezes, nós queremos transformar, né? Modificar a parede da nossa casa, que está com a pintura feia, precisa ser pintada. Às vezes, a gente precisa construir uma parede a mais ou um cômodo a mais na nossa casa. Então, a gente precisa de tijolos, de cimento. Às vezes, nós precisamos reformar uma roupa que está descosturada e que a mamãe vai lá com a linha, com a agulha e vai lá costura para você. Então, existe vários tipos de reforma. E você sabia que há 503 anos atrás, olha quantos anos, 503, a igreja católica, ela passou por uma grande reforma. Uma reforma, uma reforma. E sabe, mas não era uma reforma de tijolos, não era reforma de cimento, de pintar as paredes, não. Mas era uma reforma nos ensinamentos da igreja. A igreja católica, ela estava em pecado, ela estava ensinando coisas erradas para o povo. Então, só para você ter uma ideia, um dos ensinamentos que a igreja católica ensinava era que, quando uma pessoa pecava, ou ela não tinha, ou ela roubava, ou brigava, ela ia lá na igreja pedir perdão. Então, a igreja cobrava dinheiro, moedas, é chamada de indulgências, né? A igreja católica chama de indulgências, dinheiro para a pessoa conseguir o perdão de Deus. Então, eles diziam que para morar no céu, você tinha que pagar indulgências. Para você ter a salvação, você precisava pagar indulgências. Então, é um ensinamento errado, porque nós sabemos, não é verdade, crianças, que quando nós erramos, a gente tem que pedir perdão, dobrar o nosso joelho e pedir perdão a Deus, e de coração, e Deus nos perdoa, quando a gente pede com sinceridade do nosso coração. E as pessoas naquela época, elas acreditavam em tudo que a igreja católica falava. Sabe por quê? Elas não tinham a palavra de Deus para ler, como hoje nós temos para ver. Você, quando você aprende a ler, logo, você está lendo lá a palavra de Deus, porque você entende o que está escrito. Mas naquela época, a Bíblia, só quem tinha acesso, eram as pessoas da igreja, eram os monges, os padres, as pessoas que estudavam a palavra. E a palavra naquele tempo não era tão fácil para você estudar, porque hoje, a Bíblia, ela está em português, não é verdade? Você consegue ler, porque você está em português na língua que nós falamos. Mas naquela época, a Bíblia era na língua original dela. Então, era grego, hebraico, aramaico, enfim, era uma língua da época. E só as pessoas da igreja que entendiam o que estava escrito na Bíblia. Então, as pessoas não conheciam a verdade da palavra de Deus. E a igreja católica aproveitava e ensinava as pessoas do jeito que elas queriam. E todos acreditavam. Então, isso aconteceu por muitos anos. Mas Deus, que sabe todas as coisas, é maravilhoso e cuida do seu povo, Ele escolheu um homem chamado Martinho Lutero. Já ouviu falar de Martinho Lutero? Martinho Lutero, crianças, ele era um monge. Ele era um monge. Ele nasceu na Alemanha. Ele era teólogo. E ele gostava de estudar e ensinar a palavra de Deus. Então, ele ficava horas lá na igreja, lendo a palavra, estudando a palavra. E sabe, ele descobriu que a igreja católica estava ensinando errado para o povo. E ele não se conformou. E ele protestou contra o pecado da igreja católica. E sabe como ele fez o protesto dele? Porque ele não se conformava que a igreja estava ensinando errado. Então, ele traduziu, primeiro, antes de ele traduzir, ele descobriu na Bíblia 95 pontos, que falam em teses, mas são 95 pontos na Bíblia de ensinos errados que a igreja católica estava ensinando para as pessoas. Então, o que ele fez? Ele traduziu alguns trechos da Bíblia e colocou lá na frente da igreja, no mural. Porque naquele tempo, hoje, né, a gente se quer falar alguma coisa, a gente pode mandar mensagem no WhatsApp, no e-mail, ou ligar para a pessoa. Mas naquele tempo não tinha essas comunicações. Então, eles sabiam das coisas através de um mural que tinha lá na frente da igreja, em frente a uma praça. E lá eles passavam e começavam a ler as notícias. E eles começaram a ler trechos da Bíblia que Martinho Lutero tinha traduzido para o povo conhecer. E as pessoas começaram a descobrir. Nossa, mas nós estamos aprendendo errado, então. Então, muitas pessoas naquela época protestaram junto com Martinho Lutero, começaram a acreditar nas ideias de Martinho Lutero. E a igreja ficou revoltada com Martinho Lutero. E até condenou ele como herege, né, que estava contrariando os ensinamentos da igreja. Mas Martinho Lutero tinha convicção do que ele estava lendo ali na Bíblia, do que ele tinha estudado. E ele queria transmitir essa verdade a todos ali. E Martinho Lutero, com alguns amigos ali, daquela região ali, seus amigos, eles ajudaram, porque Martinho Lutero começou a ser perseguido pela igreja. Ajudaram ele a se esconder. E ele se escondeu. E ele começou a traduzir na linguagem do povo o Novo Testamento, para que as pessoas conhecessem a verdade da palavra, pelo Novo Testamento. Então, quando, como a Helena leu, né, leu o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse versículo mostra que Martinho Lutero, ele foi escolhido por Deus. E Deus mostrou para ele os caminhos. Ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, né, para as pessoas ali. E as pessoas começaram a ser libertas, porque a verdade da palavra de Deus liberta as pessoas. É o caminho, né? A verdade e a vida. E eu quero falar para vocês cinco ensinamentos importantíssimos na palavra de Deus, que está no Novo Testamento, cruciais aí, nos pontos que Martinho Lutero falou, né, nas suas teses. Vamos lá. O primeiro ensinamento, Somente a Escritura, é um ponto importante. Esse Somente a Escritura, está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Quero ler com vocês. Então, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Diz assim, Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redoaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus é o manual do cristão. Então, todos os ensinamentos aqui, é para nós, o crescimento espiritual, porque é o caminho que nos leva para o céu. Então, por isso é importante, você hoje tem acesso à leitura da palavra. Naquele tempo eles não tinham, mas começaram a ter, né, porque Martinho Lutero começou a traduzir o Novo Testamento. E hoje você tem. Então, esse é um dos pontos de Martinho Lutero. Somente a Escritura. Outro ponto importante é, somente Jesus está em 1 Timóteo 2 e 5. Vou ler aqui com vocês. 1 Timóteo 2 e 5. O que significa isso? Que há um único mediador, que é Jesus. Quando nós queremos se relacionar, falar com Deus, é através de Jesus. Por isso que no final das orações nós falamos, em nome de Jesus, amém. Não é verdade? Porque Jesus, ele é o único mediador, né, do homem para com Deus. Então, quando fala somente Jesus, que Jesus, ele é o único caminho que nos leva para o céu. Amém? Um outro ensinamento está aqui, que é somente a graça. Somente a graça. A graça é algo que nós não merecemos. É como se você tivesse recebido um presente, né, de Deus. Um presente que nós não merecemos. É um favor não merecido. E Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. E isso foi de graça. Não é verdade? Você pagou alguma coisa? Quando você aceita Jesus como seu salvador e crê em Jesus, você está crendo, né, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E você pagou por isso? Não. É de graça. Salvação é de graça. Né? E naquele tempo lá, né, 503 anos atrás, muitos anos, a igreja católica falava que as pessoas tinham que pagar indulgências, não é verdade? Para poder morar no céu. E hoje não. Né? Então, nós sabemos disso, graças a Deus, né, por essas traduções aí de Martinho Lutero. Foi muito importante. Então, somente a graça. Então, a salvação é de graça. Nós não merecemos. Mas Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Pagou o preço. E a salvação ficou de graça para aquele que crê em Jesus. Amém? Um outro ensinamento também importante é somente a fé. Então, isso está em Gálatas 3 e 11. Somente a fé. A fé em quem? O que é fé? A fé não é acreditar? Vamos ler aqui primeiro. 3 e 11. Fala assim. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá da fé. Ou seja, quando você acredita que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, você é justificado por Deus. Você é justificado. Porque somente a fé em Jesus que traz a salvação para você. Tá? Então, ninguém é justificado diante de Deus, né? Diante da lei. Então, assim, naquele tempo, na lei, antigamente as pessoas não pediam perdão. Lá na igreja, queriam se justificar, ia lá, daí pagava as indulgências, pagava em dinheiro. Então, eles usavam a igreja para conseguir perdão. E não. Hoje nós precisamos crer em Jesus, ter fé em Jesus para nós conseguir o perdão. E também nós temos aqui, glória somente a Deus. Está em 1 Coríntios 10 e 31. Deixa eu colocar aqui embaixo. Glórias somente a Deus. Vamos ler, então? 1 Coríntios 10 e 31. Vamos lá. Deixa eu achar aqui na vida. Já está demorando, né? Para encontrar. Vamos lá. 1 Coríntios 10 e 31. Diz assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você for fazer na sua vida, coloque Deus em primeiro lugar. Dê honras, dê glórias a Ele, porque Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Então, glórias somente a Deus. Então, são cinco ensinamentos ali no Novo Testamento. Somente a Escritura, somente Jesus, somente a graça, somente a fé e glórias somente a Deus. Então, Martinho Lutero, ele foi escolhido por Deus e trouxe a verdade, abriu os olhos de muitas pessoas traduzindo a palavra de Deus. Para o povo conseguir ler, traduzindo o Novo Testamento. E nosso Deus enviou Jesus, que transformou, revolucionou a vida de todos nós. Como? Quando nós aceitamos a Jesus, acreditamos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nosso nome, Ele é escrito no Livro da Vida. E nós teremos a nossa salvação, iremos morar lá no céu com Cristo. Então, você criança, né, que não conhece a Jesus, que nunca levantou a sua mão para aceitar Jesus como seu Salvador. É importante que você aceite Jesus como Salvador, porque sabia que nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que somos falhos? Porque só Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, não há outro. Então, a gente precisa reconhecer que nós somos falhos. Então, você que quer Jesus na sua vida, coloca a mão no seu coração nesse momento e diz assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o meu nome está escrito no Livro da Vida, porque neste momento eu te aceito como meu único Salvador. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Você sabe que toda vez que uma pessoa aceita Jesus como o único Salvador, há uma festa lá no céu? Sim, a Bíblia fala que há uma festa lá no céu. Porque mais uma pessoa vai morar lá com o nosso Deus. Crianças, que Deus abençoe a cada um de vocês. E lembre-se disso, 31 de outubro é uma data muito importante para nós cristãos. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus. E podemos ler, amém? Então, Deus abençoe a sua vida. E um beijo da Tia Lilia. Paz, crianças. A paz do Senhor a todos. Que alegria ter você conosco em mais um culto. Esse é o nosso 23º culto. Olha que bênção. Eu estou muito feliz em ter tido vocês conosco. Eu quero agradecer a cada um que reservou esse tempinho para estar cultuando ao Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Gostaria também de agradecer, né? As pessoas que participaram e fizeram deste culto um culto muito especial. Quero agradecer a Tia Lê que fez essa abertura pra gente. Agradecer também a pequena Raquel. Que ela esteve, né? Louvando. Que coisa linda, não foi? Quero agradecer também a pequena Lininha, né? Que nos trouxe aí essa palavra. A palavra inicial. Agradecer a Tia Lilia. Que foi uma bênção. E nos trouxe uma palavra, assim, abençoada. Cheia de informações. De muitas aprendizagens. Foi uma bênção, não foi? Que Deus continue te abençoando, Tia Lilia. E agora quero agradecer a você. Mais uma vez, né? Por estar aqui conosco. E já quero deixar aqui o convite pro próximo sábado. Nosso próximo culto. Que assim como esse culto que foi super especial. Também vai ser muito especial. E vão ter louvores lindos. Nós vamos ter o momento da palavra. Vai ser uma bênção, hein? Você é o nosso convidado pra mais um culto. Pra honra e glória do Nosso Senhor. Agora eu quero aproveitar o momento, né? Pra agradecer ao nosso Deus. Por nos permitir um momento tão especial e tão rico quanto esse. De estarmos reunidos. Cultuando ao Nosso Senhor. Louvando e engrandecendo ao Seu nome. Vamos orar comigo? Feche os seus olhinhos aí. Senhor Deus e meu Pai. Eu quero te agradecer, Pai. Por essa oportunidade de estarmos juntos. Aprendendo a Tua Palavra. Obrigado por mais um culto que o Senhor nos permite participar. Continue abençoando esse ministério. Abençoe cada família, Pai. Que está sendo alcançada através deste culto. Continue cuidando. Continue protegendo. E guardando, Senhor. Todas as nossas crianças. E os seus familiares. Assim, eu já agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Um bom sábado pra você. E ó, nos vemos então no próximo sábado. Não esquece. Nós vamos ter mais um culto. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau. Tchau.